O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmos 29, 11. Quando Deus planeja nos usar, Ele nos prova, consente em uma certa medida de sofrimento. Deus pode usar os individualistas fortes, teimosos, independentes do mundo, mas não por muito tempo. Ele prefere bem mais o humilde, o quebrantado, o ferido, até o moído. Ele trabalha com eficácia muito maior na vida das pessoas que aprendem que não têm capacidade para sobreviver sozinhas. Em especial, aqueles que reconhecem sua necessidade desesperada de Deus e dos outros. Charles R. Swindle